Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila da Manc e hoje é dia de compartilhar os hits e os flops do mês de fevereiro. Bora lá? Vou começar falando sobre produtos de cabelo. Nesse mês de fevereiro, eu testei aqui o creme para pentear junto com toda a linha da marca Hey You. É uma marca nova, voltada para cabelos naturais. Então, cabelos ondulados, cacheados e crespos. E esse creme de pentear aqui, que é o creme para pentear cachos, eu me apaixonei por ele. Esse é um creme de pentear liberado para low pool, então fica a informação para quem segue essa rotina, que é o meu caso. E eu adorei esse creme porque ele é um creme leve. Então, se você tem cabelo ondulado ou até mesmo cabelo cacheado, mas às vezes o teu cabelo não comporta cremes muito pesados, que é o meu caso, quando o creme é muito pesado, meu cabelo fica ali murchinho, fica feio. Esse creme de pentear aqui tem uma textura mediana e tem realmente esse toque mais leve, mais hidratante. Só que quando você passa ele puro no cabelo, sem aplicar outro tipo de fixador, como por exemplo gel ou gelatina, ele dá aquele efeito durinho, como se você tivesse passado o gel, sabe? Então, eu achei que ele sozinho já fixou bastante as minhas ondas, definiu mais o meu cabelo e me deu mais day afters. Só que aí eu juntei esse produto aqui com essa mousse, criadora de cachos da linha Juba, da Weed Care. E, gente, esses dois aqui é só sucesso. Os dois têm proteção térmica, tá? Tanto o creme de pentear quanto a mousse, então dá para utilizar tranquilo com difusor. Eu estou usando hoje esses dois produtos e eu estou apaixonada, gente. E lembrando que vocês encontram esses produtinhos aqui e outros lá no site da Dermabox. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e com o meu cupom CAMIDEMAN que você consegue R$5,00 de desconto nas suas comprinhas. Então, usem, por favor. De sobrancelhas, não teve nenhum produto novo que eu utilizei no mês de fevereiro que tenha sido um hit. São produtos que já passaram por aqui no canal. Então, eu só vou falar aqui dessa máscara de cílios que eu uso nas sobrancelhas, que ela também pode ser utilizada nas sobrancelhas, que fixa demais aqui minha sobrancelha no lugar. Ela fica intacta, é super à prova d'água, só sai na hora que eu vou retirar a minha make. E eu estou intercalando ela com o gel de sobrancelhas da Balne, porque o meu está acabando, então estou intercalando para não acabar. Eu sou dessas. Vamos hidratar essa pele. E o hidratante que foi hit comigo no mês de fevereiro, eu estou assim, apaixonada nele. Eu achei que eu não fosse gostar tanto. É o hidratante da Estatel, o Serum Hidratante. Eu recebi esse produto da marca quando eu fiz a comprinha lá. Eles me enviaram mais produtos e eu estou apaixonada, gente. Que produto bom, sério. Ele é um serum, então tem aquela textura bem liquidazinha. Mas, ao mesmo tempo que é líquida, ele é leitoso. E eu adoro... Ai, eu adoro o cheirinho desse hidratante, gente. Mas, o que me fez amar ele é que ele realmente hidrata a pele, assim. Eu achei que ele não fosse hidratar muito a minha pele, porque minha pele é mais seca, né? Vocês já sabem. E, geralmente, esses tipos de produto é melhor de utilizar com pele oleosa, pele mista, né? Que, geralmente, tem mais benefícios com esse tipo de produto. Mas, gente, ele hidrata demais. E não hidrata, assim, deixando a pele pesada. Isso que eu mais amei nesse produto, assim. A pele não fica pesada, mas a pele fica com viço e você sente que a pele está hidratada. Por isso que eu estou apaixonada, Smash Hit. Estou usando demais esse produto. Usei muito em fevereiro e vou continuar usando. Vocês vão me ver usando muito ainda, porque ele é, assim, maravilhoso. E ele acida qualquer tipo de produto por cima dele. Tem alguns seros que a gente vai fazer a aplicação e depois vem com base ou com protetor solar e ele começa a esfarelar. Esse daqui não, porque ele, de fato, hidrata a pele. A pele fica super hidratada. Ai, eu estou amando. De base, essa base aqui da City Girls Base Hidratante, que foi lançamento da marca, quase foi para o flop. Por quê? Eu achei a cartela de cores dela muito limitante. Primeiro que a cor mais clara, a que eu tenho aqui, que é a cor A10, fica extremamente escura pra mim. Eu tenho que utilizar ela com esse clareador de base da DALA, que eu gosto muito, ele me salva. Mas as cartelas de cores não é só pro meu tom de pele mais claro. Que, né, eu já tô meio que acostumada a acontecer isso com a maioria das bases brasileiras. Mas os outros tons em si são bem ruins, assim, não atendem a grande parte das peles. Acho que poderiam colocar tons mais escuros também pro final da cartela. Porque, assim, do jeito que tá, não tá atendendo. Apesar de que essa base tem 18 opções de cores. Mas eu acho que as cores poderiam ser mais bem pensadas. Esse ponto, pra mim, é o único ponto negativo dessa base. Porque eu amei essa base. Amei. Ela tem, de fato, esse toque hidratante que ela tá falando aqui. Tem ácido lorônico na fórmula, vitamina E. Fica linda na pele. Ela tem uma cobertura média pra alta, se você fizer duas camadinhas. Eu gostei muito do acabamento dela, de como que ela durou na minha pele. Só não gosto mesmo dessa questão aí. A cartela de cores dela, tá? Então, quase que ela foi pro flop por causa disso. Mas eu não coloquei ela no flop, porque eu gostei muito dela. Eu usei muito ela em fevereiro. Então, não seria justo. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. No dorso da minha mão. Como eu sempre faço com vocês. E vou misturar o clareador da Dalla. Que é a minha cor perfeita. E, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. E vamos misturar. Fiz aqui minha misturinha. E aí, ó. Vou só colocar aqui. E vou vir espalhando aqui, ó. Com esse pincel, que ele é lá da Shein. E ele foi um hit. Usei ele demais em fevereiro. Ele é um pincel que tem mais cerdas. Tão vendo, ó. Ele tem esse formato levemente chanfrado. Que eu tô, assim, oficialmente obcecada por pincéis com esse formato. Qualquer pincel que tenha esse formato, eu tô querendo utilizar. Comprar pra utilizar. Ele é muito bom. Porque as cerdinhas dele tem bastante cerdas. Mas elas são bem molinhas. Então, ele faz aquele polimento bonito na pele, sabe? Até com bases mais grossas. Bases mais pesadas. Ele não deixa a pele pesada. Por isso que eu tô amando esse pincel. E a combinação desse hidratante da Estatera. Com a base da City Girls. Olhem essa pele. O glow dela. O efeito natural. Perfeito. De corretivo. O corretivo que foi um hit no mês de fevereiro. Foi esse corretivo aqui de Dona Dylos. O Bye Bye Olheira. Gente, eu vi que a Dylos, ela voltou com algumas cores de batom líquido. Que foi febre, uns anos atrás. E quando foi febre, eu tinha, assim, quase todas as cores. Eu fui comprando aos pouquinhos. E eu amava utilizar os batons. Apesar de, na época, não ser a melhor fórmula. Mas era o que tinha. E eu amava. E aí, eu olhei lá. Vi que tinha a cor sapatilha. Que era uma das minhas favoritas. Tô pensando em comprar. Pra poder fazer um vídeo pra vocês. Falando um pouquinho sobre produtos que eu utilizava. E tudo mais. Mas, enfim. Tô aqui divagando, né? Essa aqui é a cor D1. E esse corretivo, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei demais da fórmula dele. Ele é um corretivo mais líquido. Ele tem uma cobertura média. Mas o acabamento dele na pele. Fica muito perfeito. Eu usei ele como... Se fosse uma base, né? Na verdade, não base. Porque eu não te usei no rosto todo. Mas eu usei no lugar da base, sabe? Corrigindo, assim, pontos específicos da pele. E ele ficou perfeito. E durou demais na minha pele. Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês que no meu dia a dia. Pra sair pra lugares que não é nada, assim, de muito importante. Eu prefiro corretivo do que base. Sinceramente. Acho mais fácil e mais rápido de construir a pele. Então é o que eu acabo utilizando. Eu deixo a base mais pra... Ou quando eu tô afim, né? De utilizar a base. Ou pra algo, assim, uma coisa mais à noite. Com esse corretivo eu consigo super fazer isso. Ele não é aquele corretivo super seco. Eu diria que ele é um soft matte. De contorno e bronzer. Esse bronzer aqui que eu recebi da Louis Ansem. Foi pra mim um hit em fevereiro. Eu amei. Como que ele fica na pele. Quando eu abri pela primeira vez, eu falei. Gente, isso aqui vai ficar muito escuro pra mim. Vai ficar estranho. Mas não. Ele é bem... Fica bem sutil. A pigmentação dele é construível. Eu gostei muito. Teve gente falando no vídeo que eu testei que na verdade era um iluminador. Mas não é, tá gente? Tá escrito aqui bronzer. E ele é um bronzer. Esse aqui é na cor B. Tem a cor A. E se não me engano, cor C também. E aí a marca tem os iluminadores dessa linha luz. Que aí é totalmente diferente. E eu tenho amado utilizar ele por cima de um contorno cremoso. Ou um bronzer cremoso. Porque eu acho que ele dá esse toque, assim, acetinado na pele perfeito. E pra fazer meu contorno, eu vou utilizar novamente. Esse produto já apareceu no Hit. Mas não adianta, gente. É um dos melhores produtos da Contenho Grama. Então eu tenho que falar dele. Que é o Lip Mousse. Da cor Vintage. Que pra mim é um dos melhores contornos que eu já testei. Eu adoro ele. Nem vou falar muito sobre ele, não. Porque já apareceu aqui várias vezes. Que acompanho o canal. Tá cansada de saber que eu adoro. Vou aplicar aqui, ó. Nas laterais do rosto. E eu já falei isso também em outros vídeos. Mas a Contenho Grama devia aproveitar essa fórmula do Lip Mousse. E fazer contorno mesmo, sabe? Tons frios pra vários tons de pele. E também iluminadores. Com essa fórmula aqui, eu acho que seria sensacional. Agora, por cima desse contorno que eu fiz. Eu vou utilizar o bronzer da Louis Ancy. Na cor B. E aquilo que eu falei, ó. Ele complementa muito bem. Fica muito bonito o efeito. Esse bronzer pode assustar a primeira vez que você abre. Achando que vai ser super pigmentado. Mas como eu falei. Ele constrói a pigmentação dele. Então quanto mais camadas você botar. Mais intenso ele vai ficar. Mas é muito sutil o efeito acetinado na pele. Olha. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Smash hit. De blush. Tem dois aqui que foram hit pra mim em fevereiro. O primeiro deles é essa paletinha de blush. Madame Rouge da Fenza. São três opções de cores. Essa daqui tem o efeito mais cintilante. Bem discreto. Nada muito assim. Pá. Esse daqui também tem alguns brilhinhos. Mas bem de leve. Mas, gente. A cor. Ela é muito bonita. Assim. Olhando na paleta. Parece que vai ficar escuro pro meu tom de pele. Mas aplicando um pouquinho. Fica muito bonito. Principalmente como se fosse um bronze. Assim. Subindo mais pras laterais. Fazendo degradê com esse tom aqui. Então usei muito essa paleta. Esse tom do meio. Ele é opaco. Gostei demais dela. Do efeito dela na pele. Então foi um hit. E esse blush aqui. Da City Girls. Da coleção Think Pink. Na cor 2. Eu amei. Porque ele é super cintilante. E esse sim. É aquela cintilância que você vê de longe. Que eu adoro. Ele é bem pigmentado. Então já aprendi aqui. Tive minha curva de aprendizado com ele. Tem que pegar com um pincel mais fofinho. Tipo esse daqui da Macrylan. Eu sei que vocês vão me perguntar. É o A7. Ele é perfeito pra usar blushes mais pigmentados, tá? Porque ele é bem fofinho. E aí, ó. Usando pouco produto. Ele fica perfeito. E eu tô adorando utilizar ele. Quando eu quero um blush bem cintilante. Vamos pra minha hora favorita. Que é a hora dos iluminadores. Não poderia deixar de falar desse BT Melo. Da coleção Disney 100 de Bruna Tavares. Que eu tô assim, apaixonada nele. Esse daqui é na cor que é azulado. Gente, isso aqui, sério. É muito lindo. Muito perfeito. Se você gosta de iluminador azul, né? Iluminadores coloridos. Você vai amar esse daqui. Ele tem aquela textura de BT Melo. Apesar de que eu tô achando que a fórmula desse BT Melo. Da coleção Disney 100. Um pouco mais sequinha que as da coleção regular. O BT Melo regular da Bruna. E olha esse brilho. Muito lindo. Muito perfeito. Eu que amo um brilho diferente. Tanto pra utilizar nos olhos. Eu usei ele bastante nos olhos. E também como iluminador. Smash Hit. E o iluminador da Statera. O Flam. Gente, isso aqui, sério. Ele é lindo. Ele não tem partícula de brilho. Então é aquela coisa bem reflect mesmo. E ele é maravilhoso. Ele é classudo, sabe? É essa palavra. Ele é muito classudo. E ele fica uma perfeição na pele. E é ele que eu vou utilizar hoje aqui. Olha isso, gente. Olha como que ele vai. Dando aquela coisa espelhada. Aquele efeito molhado na pele. Fica muito lindo. Acabei de me dar conta que eu apliquei iluminador antes de aplicar o pó. Mas não tem problema. Qualquer coisa depois eu dou aqui uma retocada. De pó. Um pó que foi o Smash Hit. Não tava esperando. Eu achei que eu não ia gostar dele. Mas foi uma grata surpresa. É o pó da Fenza. O pó facial de rosa mosqueta. Que ele é um pó rosa. Porém, não me deixou o Peppa Pig. Eu acho que ele é bem fininho. Deixa a pele muito bonita. Não marca demais as texturas da pele. Vou pegar ele aqui, ó. E ele é um tom rosa bem clarinho. Não é aquele pigmento super forte. Acho também que foi por isso que deu certo pra mim. E ele é bem fininho, gente. Muito fininho mesmo. Vale muito a pena. Vou tirar aqui o acúmulo das linhas embaixo dos olhos. E pego aqui o meu pó com um pincelzinho. Esse aqui é o B910 da Macrylan. Que é minha nova obsessão também pra aplicar pó. Pra aplicar iluminador. Ele é muito bom. E vou aqui, ó. Selando essa região aqui. Com delicadeza. E olha a diferença, gente. Selado e sem estar selado. Como que ele deixa a pele bonita sem pesar. E nas outras regiões que eu acho necessário selar. Pra que a make dure mais. Eu venho aqui selando com esse mesmo pincelzinho. Bora para os olhos. Já fiz aqui a minha misturinha de BT Velvet. E tiveram três paletinhas no mês de fevereiro. Que pra mim foram um hit. E assim, gente. A maioria delas tem brilho. Porque não é fevereiro, carnaval. Apesar de eu não pular carnaval. Nada do tipo. Vou começar falando dessa paletinha aqui da Oceane. Eu recebi essa paleta da marca. A paleta Cosmic. E, gente. Todas as cores dela são como se fosse um pigmento prensado. Eu fiz vídeo mostrando as cores pra vocês. E olha isso! É uma cor mais linda que a outra. Brilha demais. Dura demais nos olhos. Então foi um smash hit. Claro que ela é uma paleta complementar. Caso você queira fazer um look mais elaborado. Mas dá super pra utilizar só ela na pálpebra inteira. Pra ficar com aquele look bem brilhosinho. Do jeito que a gente ama. E seguindo nessa vibe do brilho. Essa paletinha aqui, gente. Precious Colors. Da SP Colors. Que paleta boa. Ela é uma paleta pequenininha. Você não dá nada por ela. Mas, cara. As cores tem muito brilho. Ficam lindíssimas nos olhos. Então, assim. Eu adorei essa paleta. Eu tô viciada nela. E por último. Essas três sombras aqui. Compactas da Estatera. Que dá pra você personalizar sua própria paleta. Lá no site da marca. Comprando a paletinha. E as sombrinhas que você quer. Tem muita cor linda lá, gente. A fórmula é incrível. A qualidade é incrível. Essa ideia de você poder montar sua própria paleta. É maravilhosa. Eu tô de olho já. Em outras cores de sombras. Que eu acho incríveis. Então, essas foram as três paletinhas. Que irritaram aqui comigo em fevereiro. Vou utilizar aqui, ó. Essa sombra verde. Que é a cor Gamora. Da Estatera. Pincelzinho assim, ó. Chanfrado. Só pra me facilitar aqui. No formato que eu quero. Eu começo a demarcar aqui, gente. Com a minha pálpebra bem relaxada. Porque eu tenho pálpebra gordinha, né? Vocês já sabem. Então, eu vou aqui dando batidinhas. E depois que eu já sei até onde eu posso vir com essa sombra. Eu estico a minha pálpebra. E começo a depositar mais sombra. Depois que eu fiz aqui o meu formato. Eu vou pegar mais um pouquinho de sombra. E um pincel assim, ó. Mais achatadinho. Vou vir aqui, ó. Na bordinha desse verde. Esfumando. Com movimentos de vai e vem. E aqui na parte externa também, ó. Vou esfumando. Tô vindo com um pouquinho de pó compacto. Na verdade, essa é a base em pó da She Glam. Que eu uso pra isso. E com um pincelzinho de esfumar menorzinho, ó. Eu tô dando acabamento aqui nas bordinhas. Agora, eu vou pegar essa sombra aqui. Que eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui. É a cor maravilhosa. Eu vou pegar ela aqui, ó. Com o dedo. E olhem esse tom, gente. Vou aplicar ela aqui no meio. A ideia aqui é fazer como se fosse um ponto de luz. Primeiro com essa sombra. Por cima dela, a gente vai aplicar uma da paleta da SP Colors. Pra dar essa luminosidade. Esse contraste maior. Por cima, então, eu vou utilizar essa sombrinha aqui da paleta dourada. Que eu acho que vai deixar um contraste muito legal. Olha, gente. Uma pegada sereística. Olha que lindo. Sério, essa paleta aqui, se você gosta de brilho. Dá pra usar de várias formas. Ela é, assim, perfeita. E ela é barata. Ela não é uma paleta cara. Então, apenas comprem. E eu trago essa sombra bem aqui, ó. Quase rente a sobrancelha. Pra ela aparecer quando tiver com os olhos relaxados. Por causa do meu tipo de pálpebra, tá? Aqui na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou aplicar a sombra Gamora. Que é esse verde mais escuro. Nas extremidades. Agora venho com a sombra maravilhosa aqui mais no centro. E por cima, coloco aqui a sombrinha da SP Colors. E eu não poderia deixar de falar desses lápis holográficos Aurora da Luizance. Que pra mim, foi um smash hit, gente. Que lápis perfeitos. Apenas comprem. Eu testei eles treinando. E é uma hora que eu suro bastante. E eles ficaram, assim, intactos. Dá pra utilizar como lápis delineador. Prime de sombra, sombra. Enfim, adorei. Muito perfeitos. E aí, eu acho que eu vou utilizar o dourado na linha d'água. Só pra dar aqui um tchan a mais. E também vou iluminar aqui, ó, o cantinho interno com ele. Finalizei aqui os olhos com máscara de cílios e cílios postiço. E de máscara de cílios, eu tenho que falar dessa máscara aqui. Que é a Drama Lash da Oceane. Eu também recebi da marca. E que máscara de cílios boa, gente. Primeiro que ela é a prova d'água, né? Então, quando a máscara de cílios é a prova d'água, já ganha pontos comigo. Porque eu preciso de uma máscara resistente. Não dá pra utilizar a máscara lavável no meu dia a dia pra qualquer coisa. Porque eu sou transpiro demais. Eu sou muito. Já falei isso aqui em outros vídeos pra vocês. E ela, de fato, é a prova d'água, tá? Ela fica ali intacta. Ela tem esse aplicador aqui, ó. Que, a princípio, parece que vai ser muito grande. Você não vai conseguir pegar os cílios. Pelo menos eu acho isso. Porque eu tenho problema com esses aplicadores grandões. Só que esse daqui, por ter as cerdas mais de silicone. Ele pega bem, assim, desde a raiz. Então, eu não tive problemas. Também quase não me borrei com ele. Um pouquinho sempre vou me borrar, porque eu sou mega desastrada. Mas ele não faz aquela lambança, sabe? E já vem no ponto a máscara. Não vem super molhada. Seca bem rápido. Enfim, Smash Hit eu amei. De lábios, eu não poderia deixar de falar dos batons que eu recebi da Louis Ancy. Tanto esse aqui, que é o batom metalizado. Que, pra mim, é mais como se fosse um gloss super pigmentado. Dessa coleção Luz, quanto os batons da linha Nude, que eu também já mostrei pra vocês em vídeo. Gente, aquele batom. Peguei um aqui, ó, pra vocês verem. Esse batom aqui, ele é muito resistente. Eu fiquei chocada com a durabilidade dele nos lábios. E ele é um batom super em conta. Então, fica aí de dica. Eu adorei a resistência dele. O acabamento. Ele é um batom bem líquido. Fica bem sequinho nos lábios, mas não incomoda, sabe? Fica bem confortável. O Louis Ancy arrasou nesse produto aqui. Eu vou utilizar o batom metalizado, que não adianta. Eu sempre acabo tendendo pra algo mais hidratantezinho nos lábios. E olha só, gente. Essa cor aqui, eu já usei com vocês, né? Que é a cor 3, mas ele é um tom de marrom belíssimo. E ele tem uma textura bem diferente, que na minha opinião, lembra bastante um gloss. Não é aquele batom que seca, sabe? Make finalizada. Vou aproximar pra vocês verem os detalhes. E esse é o resultado da nossa make, utilizando os hits de fevereiro. O que vocês acharam, gente? Esse brilho aqui no olho. É tudo pra mim. Vamos agora falar de flops, porque sim, infelizmente, em fevereiro tivemos flop. Vou começar falando do pó solto ultra fino da Dylos. Esse pó aqui foi bem difícil pra mim colocar ali no flop, porque ele não é um pó ruim, tá? Pelo contrário, ele é bem fininho, deixa o aspecto muito bonito na pele. Eu adorei o acabamento que ele dá na minha pele. Porém, essa cor aqui, a cor clara, ficou muito escuro pra mim, gente. Muito amarelado. Então é um pó que eu comprei e ele vai ficar parado. Ele vai ficar largado aqui na minha penteadeira, junto com outros pós que dão esse mesmo efeito na minha pele. Porque eu sei que é um pó que vai me dar trabalho pra utilizar. Eu vou ter que dar o truque pra poder funcionar na minha pele. E eu vou acabar não usando. Então, por esse motivo, ele entrou no flop. Mas, fica aí de observação, não é um pó ruim. Se você tiver um tom de pele acima do meu, um tom de pele com subtom mais quente, você vai amar esse pó aqui. Porque ele é muito fininho e fica muito bonito na pele. Pra mim, que não deu certo, porque eu sou muito clarinha. Então, já aconteceu isso comigo, por exemplo, com o pó da Katarine Hill, da Prilessa. A cor mais clara fica muito amarelada e oxida demais a minha base. Então, acabo não utilizando. E esse daqui, infelizmente, a mesma coisa. Pra usar ele, eu tenho que misturar ou com um pó translúcido daqueles branquinhos. Enfim, dá um jeito de ficar usável pra mim. Mas, infelizmente, não deu muito certo. Outro produto que foi flop foi essas sombras líquidas aqui, dessa marca Evina. É uma sombra glitter líquida que, quando eu vi na Shopee, foi lá onde eu comprei, só pela embalagem me ganhou. Porque tem essas luas aqui, ó, as fases da lua, que eu achei muito fofa a minha cara. Eu falei, não, vou comprar pra testar. Só que, infelizmente, apesar das cores serem lindas, parece que ela não seca direito na pálpebra, sabe? Ela começa a abrir. Eu vou colocar aqui, ó. Ai, esse azul é lindo. Elas, de fato, têm bastante glitter. Só que elas não têm nenhuma resistência e elas também não secam. Como eu tenho pálpebra coberta, elas acumularam, derreteram totalmente aqui na dobrinha do olho ao longo do uso. Ficou bem feio. E elas também são bem difíceis de esfumar, assim. Elas concentradas... Olha essa cor que linda. Essa... Elas concentradas fica bonito. Elas concentradas fica bonito nos olhos, mas pra esfumar não fica tão legal. Tá vendo que aqui não tá 100%? Tá começando a abrir aqui no meinho. Então, nos olhos elas ficam assim também. Começa a abrir, derreter. Enfim, foi péssimo. Infelizmente, a embalagem é linda, mas o conteúdo flopou. E é isso, gente. Esses foram os hits e flops de fevereiro. Agora comenta aqui pra mim quais produtos jitaram e quais floparam com você. Aí em fevereiro eu quero muito saber e trocar experiência. Se você é novo ou nova aqui no canal, por favor, inscreva-se. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo que me ajuda aí muito. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camidemãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí